Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do site de veículosunicodono.com.br e hoje nós estamos aqui fazendo uma filmagem a bordo de um veículo blindado. Quero explanar aqui algumas informações importantes sobre os veículos blindados, sobre as blindagens no Brasil. Para isso eu estou contando aqui com o nosso grande parceiro e amigo já de longa data, Mário Machado, especialista em veículos blindados, não só em veículos blindados, mas no mundo automotivo. Bom dia pessoal, bom dia do site de veículosunicodono, é um prazer em estar aqui com você, obrigado pelo convite. Mário sempre gentilmente dando informações importantes para os nossos internautas, ouvintes, todos os nossos canais. Hoje nós estamos aqui a bordo de um Fiat Toro, uma picape, vamos andar de picape blindado pelas ruas de São Paulo. Está difícil a questão de segurança? Muito, Rogério, às vezes hoje não tem mais carro visado, entendeu? Não é mais carro chique, nem caro. Hoje o meliante ele assalta qualquer tipo de pessoa, não escolhe mais nenhum carro barato, nenhum carro caro. Infelizmente a gente tem que se proteger. A frota no Brasil já chega aí perto de 250 mil veículos blindados, é um número importante. Muito importante, o Brasil hoje é o primeiro país no mundo com volume de carro blindado, o segundo é o México, bem menos que a gente, cinco vezes a menos. Cinco vezes a menos o segundo colocado. Por isso nós vamos aqui tirar algumas dúvidas com o Marião, vai dar uma assessoria para a gente. Vamos dar uma voltinha aqui. Quanto tempo a pessoa passa dentro de um veículo pelas grandes capitais? Depende até da ocupação profissional da pessoa, representante comercial, um profissional autônomo, que às vezes tem que fazer visita, ir até o cliente, ela passa muito tempo dentro do carro. E tem bairros, tanto de São Paulo como nas grandes capitais, que são muito visados pelos meliantes para poder fazer essa abordagem, para relógio, carteira e mesmo sequestro relâmpago. Nós estamos aqui numa rua, no bairro de Moema, as ruas aqui são estreitas e esburacadas. Mas o carro, a gente não sente o peso, falar que sente o peso da blindagem. A blindagem já foi muito, já teve muito peso antigamente, mas hoje... A blindagem era antigamente um vidro muito grosso, levava muito aço. Hoje a blindagem pesa em média de 160 a 175 kg. Então esse é o valor agregado no carro, dividido pelo peso, potência, ela consegue desempenhar e não sofre. O carro não sofre. Além das alterações que a gente faz no carro, de suspensão e etc., hoje não tem carro que sofre esse tipo de peso. A blindagem hoje não é um luxo da pessoa que é rico. Hoje mudou esse perfil. Mudou bastante. Uma coisa que precisa ficar claro para o consumidor de blindagem, Rogério, é assim. Você está abrindo mão do seu carro original, que tem as suas modificações, está abrindo mão disso para ter a sua segurança. Então você tem que se conscientizar disso. Você vê, hoje, quanto tempo, nós estamos em um curto período aqui, dando uma volta, próximo ao aeroporto, um dos lugares que tem muitos assaltos aqui. Infelizmente, nós estamos desprotegidos, nós não conseguiríamos aqui estar tranquilos dentro de um veículo se não fosse blindado. É. Hoje as coisas agregaram muito valor na vida do ser humano, né? Hoje a pessoa tem um relógio que vale às vezes 4, 5 mil, tem um telefone que pode valer até 11. Então ele está dentro de um carro, às vezes, com um produto de quase 20 mil reais, um relógio, um telefone. Então ele tem que estar protegido, não tem jeito. Às vezes é um... E a blindagem hoje ficou muito acessível a valores, né? Ela não é um negócio super caro. Sim. Acho que 95% ou mais é 3A. 3A. Explica um pouquinho para quem ainda está naquela dúvida se compra um blindado ou não. O que o nível 3A atende? O que ele segura em uma situação de perigo? Exatamente. Hoje você tem qualquer arma de mão, até 9 milímetros, qualquer arma de mão, que a gente chama arma de mão, ela vai te assaltar. Não vai te assaltar com uma metralhadora, que aí o nível 3A não vai segurar. Arma de mão ela segura. Qualquer uma. Então isso ela segura, você pode ficar tranquilo. Ela tem uma norma do exército que um quadradinho aí de 50 centímetros, a gente pode tomar até 5, 6 tiros. Certo. Não vai quebrar. A blindagem sendo perfeita e o vidro em ordem, não vai ter problema nenhum. Essa é uma questão que muitos... Muitas pessoas perguntam nas nossas postagens, no nosso site, no nosso canal classificados. Segura fuzil? Não segura fuzil. O que que segura fuzil? Nível 3. Até ponto 30. Para quem conhece esse armamento? Uma bala de canhão. Ponto 30. É uma arma que um fuzil que você consegue levar ele na mão. Você agora falou muito sobre novas tecnologias. A nossa tecnologia, ela não é nem mais fina nem mais leve. Nós estamos batendo em proteção. A gente quer que o nosso cliente seja protegido. E para isso a gente trouxe a tecnologia de uma empresa americana, com capital americana que está no Brasil. E essa empresa já blindou 5 mil carros, inclusive carros de combate. Carros no Oriente Médio. Essa tecnologia a gente está trazendo para o Brasil com a blindagem 360. Que seria nível 3A, só que... Com a tecnologia do nível 3. Um upgrade. Um upgrade. É uma blindagem 360 que você blinda a cabine inteirinha do carro. Certo. Não tem nenhum tipo de gap, nem nada. Não passa nada dentro do carro. Depois a gente vai mostrar algumas comparativas para vocês. de uma blindagem nível 3A e uma blindagem 360. Vocês vão poder fazer o comparativo. Ah, não. Mas essa blindagem vai ser muito mais cara? Não. Ela não vai ser mais cara. Lembrando sempre que nós estamos mexendo com segurança. Com segurança. Segurança é importantíssimo. Você está pondo a sua família aqui dentro. Um dos proprietários da empresa ficou 12 anos fora do Brasil fazendo blindagem nível 3, nível 5, nível 7, em outros países. E são países que tinham no Oriente Médio, por exemplo, que tinha a guerra do Iraque. Ele foi chamado para desenvolver alguns veículos lá. No Iraque. No Iraque. E essa tecnologia pode muito bem ser adaptada para o nível 3A. Então quanto mais proteção você tiver, melhor para você. E qual a principal diferença? diferença? A principal diferença são gaps que a gente constata em alguns carros. Certo. Que aí você vai falar para... Ah, mas o meliante não atira na coluna. Nós tivemos um caso de uma pessoa famosa que levou 10 tiros, que você chegou a ver. Sim. 10 tiros todos no mesmo lugar e não passou. E a blindagem era nossa. Entendi. No Rio de Janeiro. Exatamente. Então é... Ah, o painel. Você falou do painel. O painel. A gente retira o painel inteiro e blinda atrás do painel. É. Todo mundo faz uma coisa diferente. Nós fazemos... Volto de novo. É. Estamos falando com proteção. Sim. E se você for alvejado em alguns lugares aí na frente, o nosso carro, nós garantimos que não vai passar. É. Isso é um detalhe muito importante, principalmente porque peso, você vai conseguir manter o mesmo... O mesmo nível de peso do normal. Isso mesmo. Uma das tecnologias que a gente está trazendo é essa. E várias outras que depois você vai ter oportunidade de conhecer a gente, como já conheceu. Legal. Nós tivemos a empresa recentemente conhecendo a empresa e ficamos impressionados com relação ao conhecimento da equipe. Pessoas com vasta experiência no exterior, com muito conhecimento em todos os tipos de carro. Desmontando, montando especialistas em eletrônica automotiva, pessoal com muita experiência. Realmente eu fiquei impressionado porque eu não vi isso ainda no mercado. E eu tenho certeza que é realmente um negócio que chegou para ser diferente. A empresa ela tem uma tecnologia de mais de 25 anos no mercado com... Internacional. Internacional de blindagem. A empresa veio ao Brasil há um ano com capital estrangeiro. A empresa é uma empresa americana com capital estrangeiro. A gente tem expertise fora do Brasil de tudo quanto é produto balístico, de tudo quanto é coisa nova que está acontecendo. Eu vi lá só um adendo, vocês no exterior, prestando serviço para o governo americano, dentro dessas áreas de combate da rede média. Exatamente. Então a gente está trazendo tudo isso para o Brasil para realmente colocar você a par do que está acontecendo na violência e do que você pode ser muito mais protegido sem isso te custar mais. A empresa tem um ano no Brasil, está estabelecida em Vinhedo. Por que Vinhedo? Porque a gente achou um lugar bem melhor de se trabalhar, bem mais estratégico e bem mais espaço. Se vocês quiserem conhecer mais, se tem interesse em blindar um carro, em tirar dúvidas, eu acho que acima de tudo, conversar antes, conhecer a empresa, como eu falei, bate papo com o Mário, os contatos do Mário estão aí embaixo desse vídeo. Se quiser deixar um comentário, se quiser mandar um e-mail para mim, eu terei o maior prazer de recomendar. Legal? Gente, muito obrigado. Uma delícia andar de carro blindado sem se preocupar, né? Muito bom. Conversando com câmera, com celular, com tudo. Com câmera, com tudo, com equipamento e tudo em segurança. Graças a Deus que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Mário. Obrigado, meu Deus.